Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem consulte a noite Agradecer a Deus aí gente, pela vida, pela saúde Pra nós nos proteger, livrar de todo mal e todo perigo Que Deus abençoe a cada um de vocês Compartilha o canal, o link desse canal Pedir uma ajuda de vocês, que assistam o vídeo do Metal Pim Vamos tá fazendo uma pescaria aí gente, lá Naquele lugar magnífico lá, que nós sempre temos pedido de vídeo nesse lugar Pra uma pescaria à noite Então agora já o sol tá quase entrando e nós temos que enxergar o chinelo Pra enxergar lá Pra chamar as bocudas à noite, né? É Pedo a ajuda de vocês aí Deixa o like Se inscreve no canal E tá indo aqui ó, pra dar trabalho A chumbada Vai pegar quantos seu pedido? 10 e 2 Escreva o cortinho dele pra aí Eu tô passando uma pedrinha aqui Ó Aí gente, o barracão que caiu aí Contemporal Tá vendo? E o carro ficou preso lá dentro Ah não, vou lá filmar isso aí Não tinha reparado isso aí do carro ali não Não tem rua por baixo, né? Aí gente, caiu com o temporal ó E parece que não pegou nada no carro Aí Vê se pode uma coisa dessa Não atingiu o carro Olha lá Aí gente, não atingiu o carro Isso aí foi por Deus Olha lá O carro ficou intacto, gente Caiu uma ferragem pra todo lado E não fez nada no carro Esse é um barracão O que que é isso aí? Lavador, né? É o lavador de carro Lavador de carro Interessante, né? Esse dono desse carro É muito abençoado, hein? É isso aí, galera O pôr do sol Tá vendo? Tá aqui mais uma hora e meia por aí Começa a escurecer E nós já tá chegando lá Tanto de Angola aí, ó Ó Ó aí Tem da branca também Dá um óleo, hein? Ainda tem muita fumaça ainda, ó, gente Não dá pra ver direito, ó O paisagem, tá vendo? Tem muito lugar pegando fogo ainda E a infância aqui na roça Ele é esse número E o chocanteiro? Rapaz Olha os pescadores aí, gente Os nossos parceiros Você tá preso Tá bom? Não Tá vivo ainda, né? Tá aí, ó Tem que tá, né, Zequinha? Vivo e forte Só tá o cerne de aroeira Já pegou algum, Fábio? Com certeza Como é que tá? Tranquilão? Bom Graças a Deus Beleza Oi Quantos anos eu não se vê, hein? Então, tem o quê? Uns Eu vi você passar ali Acho que tem uns Quarenta anos Que nós não se vimos mais, né? Então Rapaz Aí, ó Essa aqui, ó Se largar ela solta Ela revira o mato todinho Eu não sei se o antigo dono dela Caçava com ela Eu nunca vi gostar de caçar Desse jeito Tá tudo bom? Tá tudo bom Só eu que tô meio engripado um pouco Eu também tô ruim Aham Gripe Mas toma um cunhato Com limão Eu parei de tomar isso Já tem uns três anos Quase morrer É Se eu não parei Se não tivesse parado Tinha morrido É mesmo? Isso Você tá aí doido Deus me livre Então Tá devagar, hein? Aí pra cima Passa ali A ponte Não está sendo lá E aí Tem um ponto de capricha A gente faz uma carga lá Fazendo uma dorzinha aqui Eita, mano Pra pegar uma mistura Eu tenho um trauma Negócio de raia, rapaz Aqui acho que não tem raia não, né? Aí O peixe carregou a vara Do pescador lá pra cima O peixe carregou a vara Do pescador lá pra cima Isso é o que ele acha, né? Tá morando onde, Zaquim? Eu tô lá Malvindo em Tatão Aí, gente Aí trabalhou muito Mas eu lá na fazenda Nós trabalhamos na Beira-Rio Anaterra Usina Pra todo lado Pô, de tantos anos Nós se encontrou Ainda bem que Isso aí, valeu Tchau Fica com Deus, hein? Eu também, filho Daí? Chega lá em casa Nós estamos Tirei comer, almoçar Eu vou lá Acho que eu tô de moto É foda Não foi pra voltar embora de noite Ah, tá Eu ia lá, amor Beleza Eu mostrei Tá lá em Tatão Qualquer ordem Eu passo lá Tá bom Fica com Deus Vem, Rosco Rosco entrou? Vem Vem Vem, Rosco Bora lá, gente Bora lá Isso aí, gente Bora lá Falei pra você que nós ia chegar Chegar aqui na boca da noite, hein, Xabutão Vamos tocar as onças Vai cá Rua Vai cá Rua Vai cá Rua Vai cá Rua Vai, Rosco Vai Acelerar o passo aqui Pra nós ver se Dá tempo pra chegar de dia lá Estão se inscrevendo aí, gente Compartilha pra geral Muito importante vocês assistirem o vídeo Peço a ajuda de vocês Por gentileza Que assistem do começo ao fim Assim pra Dessa forma O YouTube vai tá Entregando mais os Os conteúdos pra outras pessoas Chumbada e o enrosco É o pessoal que perguntou Se vocês são irmãos Não é irmão, não, gente Ui, gente Chegamos aqui, ó Aqui é a morada Das traironas gigantes Pessoal que pediu aí Pra nós fazer uma pescaria à noite Nesse lugar, gente Então vamos fazer Vamos ver o que Espero que dê um bom resultado, né Ó Tá batendo peixe pra todo lado Tá usando de risco aí Lambarinha Aí, gente, ó Lambarinha Uma boia Carretilha Chepetel ajeitando Os bambus ali É Vamos lá Já correu um bicho Lá pro meio Olha Com a mão só Acertei Jogar onde eu queria Aí, gente A isca Que vamos usar Essa aqui, ó Tem lambari Tambiu Ó Lambari Tambiu E esse aqui É o cachorro magro E também é conhecido Por saicanga Deixa nos comentários Aí, ó Ó O menino tava pescando Lá, deu pra nós Essas iscas Esses cachorros magros Lambarinho Nós já tinha pegado Ó, gente Isso aqui é pura pissarra Pra descer aqui embaixo Ó, tem vários degraus Tem aqui, ó Tem ali, ó Tem que descer com cuidado E a chumbada vai ficar aí Porque Se soltar ela Ela só entra no meio do mato Aí, depois Nós vamos passar a noite inteira Caçando ela Vamos lá Que Deus abençoa Que nós Chamamos as bocudas Na capa, né, Chepetão Chepetão Tá nem nervoso Ali, a Patrícia Enlinhou tudo azar Ih, Chepetão Fez uma emboleira Ó Escutou? Gente do céu Não sei se isso é peixe Ou é capivara Mas tem um trupé aí pra rir O quê? Pode Me dar a carretinha ali Que a boia andou, viu Fazendo um favor Aí, gente Essa barranca aqui é bonita Ó Tem essas plantas Tudo aí em volta Ó Chumbada Cadê o Yoko? Fica aqui, hein Rosco Do lado de lá também Eu não sei se é Samambaia Aquela planta lá É bem verdinha Isso aqui é canela de velho É remédio E vamos que vamos aí Tirar a bocudu em rosto Tem muito borrachudo, gente Pessoal que comenta aí Pra comprar Pra trazer produto Mas não traz não Porque Depois você pega no produto E pega na isca Aí não pega nenhum peixe Vamos chamar na capa Sai do enrosco, bocuda Sai do enrosco Começando a escurecer, ó Traíra é assim, gente Quando começa a escurecer, ó Você faz isso aqui, ó Quando Ficar Ó lá Eita Dá uma lambaria aí, chapetelo Eu falando nela Ela bocou Aí, gente Tava chamando a bocuda Ela veio E já me entomou a isca Muito borrachudo E perna longa, gente Porra, vinha Minhas orelhas Já tava pegando fogo De tanto que eles mordem Aí já entrou o produto Pra passar O que que acontece Depois você pega na isca E tem que pegar, né Como é que vai pôr a isca no jol Sem pegar na isca Aí não pega um peixe Bom, essa experiência eu já fiz, né Vocês comentam aí Passa a mão de creme E passa no No rosto Põe pega na isca E vai pescar pra vir Tô meio rouco Engripado Mas vamos que vamos Cadê a bocuda? Volta aí Comeu o cachorro magro Num tapa Uhul Charrua Vacarrua Tem um bicho quebrando lá dentro Lá, gente Nós não vamos pescar do outro lado não, gente Porque lá É mata fechada Tem mais de Quatro mil alqueiros de mata E aí dentro é cheio de onça Javali Cateto Outra vez eu tava pescando ali E era de dia A onça deu uma esturrada Atrás dessa moita ali Eu falei que era o que? E já desse lado aqui É mais limpo Se ela vinha ali por trás E chamar o peão na capa É dois palitos Olha aí, galera Ó Eita Esse é bravo Olha Olha só, Javatel Eita Ah, Brutona Não, esse é bravo Essa é Lapa, hein É Lapa A primeira aí, gente O bicho tá vindo? Tá quebrando ali Ó, gente Quase quebrou o varão de bambu, ó Filma aí pra nós, Javatel Eita Ó, gente Olha o tamanho Olha lá o bicho andando Vê se você vê ele Olha aqui Não dá pra ver que tá escuro Mas tá vindo pra cá Deixa ele vir aqui, né Ó Quantos quilos, Javatel? Dez quilos Olha que trairão de respeito, gente Ainda amarelona Vamos pegar mais Aí, gente Já saiu uma Brutona Do enrosco Na boca da noite Começou bem, hein Tá escutando Batendo água lá pra rima É peixe Aqui, gente Tem Tem muito carrapato Aqui Sai do enrosco, bocuna Toca onça, Javatel Olha lá Tá pescando com duas áreas É bruto, hein É uma com minhoca E a outra com lambari Vai querer postar a garapa Ou não? Aí Topou Topou postar a garapa, hein Vamos ver quem ganha Já tô com uma já Eu sei que eu vou ganhar mesmo Ah, tô Só vai saber depois Que terminar a pesca, hein Já tô até dormindo demais já De tanto ganhar a garapa Não sei Olha os cachorros aí, ó A chumbada é boa de fardo, gente Um rosto Ó Bateu uma lá, ó Ó, escuta Você viu? Esturrou lá na frente, gente A onça Só que Pegou? Põe ela de novo rápido Que ela tá indo Não deu pra gravar, gente Mas a onça acabou de esturrar aí Lá pra frente Meio longe Será que ela é traíra? Põe lá onde que afundou Aquela boca Afundou a boia? Afundou Vou deixar ligado aqui Pra ver se Ela vai esturrar de novo Olha lá A bainha Fundou Fundou, chepetel Chepetel Não perde essa não Chepetel Põe a outra e pega ela Quer ver como é que eu eduto? Anão Não Anão é pequenininha Anão é pequenininha Anão, velho Deixa você pegar a sua traíra Senão você vai aguar Ah, achei que tava pulsando Tá vendo? Escutou, chepetel? Rapaz Opa Olha a boia, gente Olha Perdeu Olha lá, gente Acabou, ó Tá correndo Chepetel Não tá engolindo Toma Opa Bateu aqui na carreta Bateu? Bateu Tá vindo? Tá vindo Escapou Escapou, gente Bora lá Aí, gente Os bruxos Tá encostando Viu? Bicho parou De esturrar De vez em quando Esturra ainda Um peixe que tá comendo aí Escapando É aquela Aquelas espadas Ela Chama na capa As espadas Grande E morenita Cama Fisga Você ergueu Sem fisgar? Não 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 Acho que tem uma vara aí Com um zol pequeno Não tem? Tem Então Mas não é daquele onzolzinho Que abre, não 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 Essa não é luna Essas espadas São grandes Não Não sai fácil Ó, gente Perna longa Tá vendo? Fundou? Então siga Como é que tá o zóio da chumbada? Tem um trem estralando o mato ali do outro lado Chama na capa Chabatel Tô iluminando você Poxa Ela envergou Vai, vai, vai Isso Olha lá, gente Não, eu bati isso Ela carregou pra lá Uhum Ela tá aí Eu senti Eu vou barulho Uhum Vai subindo e abaixando aí Ah, não Comei Toma essa aqui Toma essa aqui que eu tô filmando Pega essa vara aqui Isso Esse aí é o do cadeiro Ela vem, gente Pra comer uma isca E é bruto, hein Cadê? Olha lá Eita Olha o bicho aí, Chabatel Olha Olha o tamanho do lá Falei pra você que era bagra Que educa Olha o tamanho, gente Do bagra Olha Aí É o africano, velho É Olha Quantos quilos, Chabatel? Dez quilos Aí Acompanhando aí, gente Vamos tá tirando esse bagra aqui E vamos tá partindo pra outra lagoa Aí Ó Tem uma pega Tem um peixe pega nessa outra aí, ó Aí, ó Olha a linha lá atrás, ó Vamos Vamos que vai acabar o farol E nós tá aqui Aí a onça chama nós na capa Vamos, vamos O faroleto não aguenta nada carregando Carrua, carrua Carrua Enroscou a corrente Isso aí, gente Chegamos aqui em outra lagoa Vamos ver o que mais pega aqui, gente Tá acompanhando aí Aí, gente Estamos aqui em outra lagoa aqui, ó Vamos ver se sai mais umas bocundas aqui pra nós Olha a sapaiada cantando, ó Escou Ó Sem o frete Sujou toda a água aqui, ó Foi a hora que eu cheguei aqui Tô pescando dentro da água É, gente Deve ter alguma sucurizona aí perto aí Porque esse ponto aqui é um ponto que tem muita traíra Só que o que é que acontece? Não puxou nada E atraíra é um peixe muito rápido pra vir na isso Quando isso acontece É porque tem sucuri Vamos ver se não tá aqui dentro Então Tá encerrando aí Já tá tarde da noite E tá meio frio também Também pode ser isso Ó, chapetelo Racaô, chapetelo Racaô Racaô Aí, você põe aí dentro Mas O frito tá garantido, graças a Deus É Cadê a chumbada? Tá ali Aí, gente Deixa eu tirar Chumbado em rosca aí Vamos fazer raca É isso aí, gente Se inscreve Compartilha Muito forte Se inscreve Compartilha Fique-se todo com Deus Agradecer a Deus aí Por nos proteger na pesca Livrar de todo o mal E todo o perigo E Graças a Deus Salvamos o frito aí A mistura E fico-me empatado, né, chapetelo É Fique-se todo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Se inscreve Compartilha Deixa o like É, galera É isso aí Retornando da pesca aí, ó Graças a Deus Foi boa pescaria Salvamos a mistura Cortando estradão aí Nas altas horas da madrugada A garganta tá rouca Uma dor de garganta Gripe Vamos que vamos, hein, chapetelo É O chapetelo tá esquentando A chumbada ali Não, não Cadê ela? Ah, escondeu, gente Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não